Olá pessoal, acabei de chegar em casa e olha o que eu acabei de encontrar também, um sapo tomando a água do meu cachorro. Tá aqui a casinha onde dorme a Nick, a nossa Yorkshire, e tá aqui esse sapão aqui tomando a água da Nick. Olha aí ó, vou aproximar bem, pra vocês verem o tamanzinho da criança, nem cabe dentro da vasilha dela de beber água, e ele ali acordadinho, uma vasilha d'água que é a da ração, e ele tomou posse da vasilha de água da nossa cadelinha. Tchau. Tchau.